Alô galera, galera! Quer assistir o WebBunny na sua cidade? Então entrem nesse site aqui, que aí tem toda a agenda. Um bom vídeo pra você! Namorado. Namorado aqui é o seu namorado? Quanto tempo você na nota? Fazer três anos agora. Fazer três anos o que? O namoro ou ela? Fazer três anos ela. É a Clarinha, a Pequeninha. O meu fô tá passando o limite já. O que tem no seu Facebook que você acha interessante? Cara, eu sou vice-presidente da atlética aqui da faculdade. Isso é muito interessante. É a faculdade de que? Publicidade. Publicidade, tá. Você é dono da... Vice-presidente, mas você tem uma comunidade lá pra mexer? Vale. Bacana, pode voltar. Eu vou promover uma coisa diferente hoje. Eu falei que esse show ia ser diferente. E eu queria fazer essa zoeira em conjunto. Uma das minhas melhores amigas está aqui presente nesse teatro hoje. Vamos dar nada merece, senhoras e senhores! Viva! Obrigado! Vamos lá, Tata. O que a gente pode fazer? Você sabe? Primeira vez que a Tata tá fazendo Facebook. Vamos lá. Então quem quer cair? Meu primo. Vamos começar com o Caio? Me ajuda. Dá uma atenção. Apareceram derrubas. Onde? Sabe o que é foda? São duas mentes que não tem ângulos. São dois demônios aqui. Você tá falando de jeito. Caio já respondeu. Onde? No freio. No freio. Hã? Número. Sério. Eu ontem puni uma cabrid. Um teste. Pra um problema. Caldeirão mesmo. E aí, eu por Clean. E aí, eu coloquei uma terruda. Parece que o Luciano também teve. Quem é essa linda? Passa daí. Sai do meu face. Oi, quem é? Sou eu, baladinho. Como você chama essa mãe? Fica à vontade. Como que ela tá escrevendo? Bonitinho. Oi, princesa. Que medo. O EZI que tá vindo comigo. Oi, princesa. Pega no meu pau. Caramba, quer virar uma rola de pôr? Tá sacanagem de pôrra do? Coloca quem é eu em pôrra. Cala a boca, sua puta. Cala a boca. Me respeita. Sou da igreja. Não. Não. Não, não, não. Isso já é um pôrreo. Não. Não. Eu não. Não. Posso. Não vai pagar porra não. Não, não. Eu vou pagar uma vida, né? Senhoras e senhores, eu vou terminar rápido pra não fazer pra tratar. Palmas aqui! Parabas, velho! Eu vou fazer. Cuidado, cuidado, cuidado. Obrigada. Eu não tenho esse book. Tá? Não, eu tenho esse book. Não dá. Pelo amor de Jesus. Você tem que ter alguma merda aqui? Claro, né? Ai, senhor. Esse é o autor da minha novela também. Ligou pra pastora? Ligou pra pastora? Ligue aí. Não. Mas eu caixa. Como faço pra falar com ela? Bruna Marquezine. Puta aqui, pariu. Bruna, Bruna. Bruna. Aí? Bruna. Bruna. Desesperada. Por que não tem respondido? Vizinhas reserva. Por que vizinhas reserva? São todas as minhas vizinhas de condomínio. O ponto é a cada 502. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, Bruna. Que foi? Grossera. Grossa? Grossa. Se acha porque ficou famosa. Se acha porque ficou famosa. Só porque pegou na imagem. Eu também peguei. Mas eu também peguei. Eu juro que você tava com ele. Ai, Jesus. Ai, caralho. Bruna tá respondendo. Eu juro por Deus que eu não faz ideia que isso ia acontecer. Tô com medo de soltar um. Ó, vamos pra casa com esses dois. Ah, meu Deus. Calma. Tiramos as crianças. Porque ela tá nos senhores. Tomar no cu. Tomar no cu. Tomar no cu. Tomar no cu. Caralho. O que tá rendendo? Esse aqui é o autor da minha novela. É a notícia? É, mas eu tô de verdade. Você quer zoar? Acorde zoar. Mas assim, com o amor de... Eu quero sair da novela. Aqui no condomínio? Aqui no condomínio? Sim. Não, até o sítio. A mínima idade. Irma. Gente, isso vai dar uma merda. Eu me calma. 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 Tá, então, ela me gracosa da merda mesmo. Eu conheço as senhoras domiyorumal. Javi Locke! Caralho! Você tem que fazer uma rola, velho. Agir no celadio. Essaagem lá. Eu conheço a sua rola. Calma. Coe noيت. Noba, merda, cara... Qual o número da casa, cara? Caralho! Vai dar merda mesmo. Qual o caso é essa? Cláudio. Chame Cláudio. Ele jogou os momentos e vai estar morrendo. Senhor Cristo, eu fico expulso de louco. Daniel, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu quero morrer como? Eu falei que eu deixo. Vou morrer na casa quinhentos e dois. Qual é a casa quinhentos e dois? Do lado da tua, menina. Cláudio. 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 Quer levar mais alguém para o evento com você? Gabriel Rodói. Gabriel Rodói. Gabriel Rodói. Gabriel Rodói. Mas o Gabriel, não sei se ele vai cair não, porque ele já sabe que eu tô aqui. Vamos lá, Gabi! Gabi. Você vai morrer na novela. Tá, Gabi, quem quer morrer com seu par? Cláudio. Cláudio. Querem ajuda? Atrás da Ana Paula. Eu acho que tem uma casa quinhentos e dois, né? Chame, Cláudio. Ingrid Guimarães. Manda lá, você é essa bola que me revelou muita coisa. Mas deixa eu parar com ela. Calma. Calma. Vem lá, hein? Tá bom funcionando. Daniel, a novela tá ótima. Parabéns. Chupa... Não, não faz. Chupa uma oniquiosa. Não sei o que eu fiz isso. Chamei a segurança. Não, não. Pessoal. Tava... O grupo errado. Tô testando... A cena. Tô testando. 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 Estou desencala. É, foi o Claudio. Calma, o Gameo! Não pode. Não pode ser o Ale. Não, Ale. Não pode ser o Ale. Não pode ser o Ale. O Ale. Não pode ser o Ale. Qualquer coisa pra ele. Não pode. Isso? Não pode ser o Ale. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Eu disparei tudo que comi, pelo amor de Deus. É o calô, não houve o áudio. 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 O caso tá tá verdade. O Brasil cê as duas atraseções. O que será que tem nesse áudio aí, hein? Eu queria saber o que tem aí que tá falando com a menina aí. E aí